E a gente não quer isso, a gente quer fazer o bem, a gente tá aqui pra fazer o bem, tá pra ajudar todo mundo. Olha o cabeludo chegando aí também. Você entendeu? A gente quer fazer todo mundo ficar bem, meu. Entendeu? Eu não tô nem aí, eu quero todo mundo ficar bem, cara. Ó, quanto menos pessoas reclamam no mundo, menos dor vai ter, sabe? Menos preocupação, porque a energia de uma pessoa que reclama é tão pesada, cara, é tão pesada, sabe? Tão ruim, que acaba com o nosso dia, cara. O menos é mais, sabe? Tem uma coisa que eu falo comigo, que assim, o pouco pra quem não tem nada é muito, sabe? Tipo assim, tem cara que não tem luz própria, sabe? Aí o cara como não tem luz própria, ele quer ofuscar a luz do amigo. Tomar não vai tomar, mas quer ofuscar, certo? Mesma coisa isso, tipo, no seu caso, que eu lembro que muitos caras falaram, alguns haters, assim, falaram, pô, o Fabio é isso, o Fabio é aquilo, por conta da pergunta lá, que na época, que quem acabou com o crime foi lá um... Não, eu perguntei se tinha rolado algum tipo de acerto, tá ligado? Porque tava rolando um tiroteio todo dia, aí de um dia pro outro parou, isso daí é meio óbvio, né? E aí, assim, o governador na época, de São Paulo, eu falei isso pro Dacuim, o governador de São Paulo foi quem disse que rolou uma conversa, mas não teve acerto. Então, tipo assim, aí depois ele até foi lá e disse no outro podcast que ele ia pular no meu pescoço. No pescoço do governador ele não pula. Então, tá ligado? É mais fácil pular no meu, né? Aí todo mundo pula no meu. Bruno, sabe o que eu acho? Funciona assim, cara. A gente tem uma alcateia de lobo, certo? Aí tem um lobo que é o cabeça da parada, certo? Prende o cabeça pra ver o que acontece, Bruno. Não vai ficar em desordem, porque se ficar em desordem os caras mesmo matam eles, né? Olho por olho, sangue por sangue, é tipo talião. Os bandidos é assim. Até eles se reorganizarem, porque se você prende o cabeça, você manda ele pra um presídio de segurança máxima, certo? Os caras param. Você entendeu, Bruno? Eu falo porque nessa época que aconteceu isso, foi quando prenderam os cabeças, entendeu? E eu acompanhei, pô. Então eu entendo isso que você quer falar. Uma coisa que eu te falei, né? O parecer não quer dizer, mas quando você prende um cabeça, você entendeu? Você prende o cabeça e fala, amigão, agora, amigão, presídio federal pra você, vai, vai lá pro Acre lá, vai lá pro Sul lá, que tem outro também, vai lá pro Mato Grosso, entendeu? Até os caras se reorganizarem, meu irmão, é igual quando você tem lá, você pega lá um quadril novo cangaço, mata o líder deles pra ver se os caras não ficam todos desorganizados. Você entende? Todo crime tem uma cabeça intelectual. Se tu mexer nisso, os caras vão reagir. Você desestrutura. Você desestrutura. Que nem, a estrutura deles era tão grande na época que eles conseguiram mexer com São Paulo, né? Foi por isso, não foi? Não, eles mexeram, assim, conseguiram, conseguiram o quê? Deixar em alerta. Entendeu? Mas eles mostraram quem eles eram, tá ligado? E aí, quando você mostra quem você é, porra, meu irmão, então eu vou atrás do seu chefe, tá ligado? Eu não vou atrás de você, que é um Zé Ruela. Eu vou atrás de quem tá lá em cima, entendeu? E vou investigar até pegar, você entende isso? Pegou, meu irmão, os caras já ficam, puta, fodeu. Tá ligado, Bruno? Fodeu. Desestrutura, tá ligado? Isso eu falo pela investigação. Você pega, você já desestrutura a quadrilha, mano. Então, os caras param por um tempo. Para por um tempo. Depois não voltou os assaltos de novo, não voltou as coisas de novo? Voltou. Por quê? Porque prendeu a cabeça. Aí até a outra cabeça pensante. Você entendeu, Bruno, a parada? É aquilo lá, né? Tem muita coisa que parece, mas não é, tá ligado? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. É denorex, né? Parece, mas não é, entendeu? Mas foi bom que você falou isso, porque hoje eu acredito. É, eu perguntei só, não falei assim. Não, não. Isso é isso, tá ligado? Eu até vi, eu não vi, você fez uma pergunta e não gerou crítica, tá ligado? É, eu deixei ele falar. Você faz uma pergunta com uma interrogação e espera a resposta, entendeu? Porque, tipo assim, o que eu penso? O que o povo quer ver? O outro falando, né? O povo quer ver, eu que nem ele, ele é delegado. Ele tá aqui se expondo pra falar. Então, falar de uns assuntos que a galera quer saber mesmo. O que rolou naquela época? Porque tem até filme sobre, não é um negócio assim, Ah, é mais um episódio. Não, é o episódio, né? Desse século, esse papo foi a pior semana de São Paulo. Envolvendo o problema de gestão de segurança pública, né? Sim, sim. Então, é um negócio que tem que ser falado sobre, tem que ser conversado. Se a gente estivesse, por exemplo, num país de primeiro mundo, a gente ia falar sobre isso o tempo todo. Porque esse é um caso pra gente não repetir. Esse é um caso que a gente ia ficar estudando, estudando e falando. Aí, aqui no Brasil, você falou sobre, você põe, é bandido e não sei o quê. Não tem nada a ver. Você tava falando do caso justamente pra entender o que aconteceu. É uma jogada de xadrez ali, né, cara? Sabe o que é uma jogada? Você faz uma jogada, aí a pessoa faz outra jogada. Tipo, você não comentou. Eu comentei porque eu trabalhava na época, investigava na época. Eu entendi o caso. Eu entendi, a gente sempre soube que se você pega a cabeça da cobra, ela não te pica mais, tá ligado? Até pica. Só que é a hora que nasceu da cabeça, tá ligado? Quando você cortou uma cabeça, acabou. Lá na época é a transferência dos chefes, né? É, você entendeu? A transferência dos chefes, cara. Eu tava no Góia na época.